E a missão BEP Colombo realizou a segunda passagem por Mercúrio e trouxe mais informações sobre o primeiro planeta do Sistema Solar. Dá só uma olhada. A BEP Colombo foi lançada em 2018 e agora as agências espaciais japonesa, a JAXA, e a europeia, a ESA, confirmaram a segunda passagem da sonda por Mercúrio, com mais informações sobre o planeta que fica mais perto do Sol. A missão é composta por três instrumentos, incluindo um satélite planetário, um orbitador magnetosférico e um módulo de transferência. Na última quinta-feira, a espaçonave fez uma nova aproximação do menor planeta do Sistema Solar, chegando a impressionantes 200 quilômetros de distância e captando novas imagens em alta resolução que foram divulgadas pela ESA. Esta foi a segunda de seis manobras de assistência gravitacional já planejadas. De acordo com o comunicado da agência europeia, a operação aconteceu no lado noturno do planeta, permitindo que as primeiras imagens de Mercúrio iluminado fossem registradas cerca de cinco minutos após a aproximação a uma distância de cerca de 800 quilômetros. Também foram feitas fotos 40 minutos após o procedimento, enquanto a espaçonave já se afastava novamente. Conforme a sonda saía do lado noturno para o diurno, o Sol aparentemente se elevou sobre a superfície de Mercúrio tomada por crateras, destacando a topografia do terreno. Os registros feitos na última semana mostram pela primeira vez a bacia Calóris, que é a maior evidência de impacto no planeta. Com 1.500 quilômetros de largura e cerca de 100 milhões de anos, a região tem alta concentração de lavas vulcânicas no interior e ao redor dela. Embora nem todos os instrumentos da espaçonave possam ser totalmente operados na atual fase da jornada, já se tem informações relevantes sobre o ambiente magnético, plasma e partículas do planeta. De acordo com o comunicado, o terceiro sobrevoo mais próximo de Mercúrio deve ocorrer em 2023, até que a operação finalmente alcance a órbita do planeta, o que está previsto para dezembro de 2025. Até lá, o percurso conta com uma passagem pela Terra, duas por Vênus e mais quatro por Mercúrio. A mancha solar, denominada AR-3038, está cada vez maior. Lembram que falamos dela aqui? Pois é. O fenômeno já tem quase o triplo do tamanho da Terra. Por enquanto, ainda não há consequências previstas aqui no nosso planeta. Vamos ver os detalhes. Uma mancha solar, denominada AR-3038, ganhou o noticiário há alguns dias, já que havia dobrado de tamanho entre domingo e segunda-feira da semana passada. Agora, segundo informações da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, ela vem mantendo esse ritmo crescente e já está com quase o triplo do tamanho da Terra para onde está direcionada. A mancha AR-3038 tem um campo magnético beta-gamma instável, que abriga energia para erupções solares classe M. De acordo com a classificação estabelecida internacionalmente, As erupções solares M são o segundo tipo mais forte, atrás apenas das de classe X. Os cientistas apontam que a mancha está produzindo pequenas erupções solares, mas não tem a complexidade para as maiores chamas. Segundo os cientistas, há 30% de chances da mancha solar produzir sinalizadores de tamanho médio e 10% de chances de criar tempestades mais potentes. Por enquanto, não há necessidade de pânico, já que tempestades solares acontecem o tempo todo e a tecnologia pode prever e diminuir os efeitos desses fenômenos. Em uma hipótese catastrófica, se entrarem diretamente em contato com a esfera magnética da Terra, As partículas carregadas de radiação liberadas por essas explosões podem interferir no sinal GPS, impactando sistemas de comunicação e navegação. Outra consequência possível da colisão da massa coronal ejetada pelo Sol com átomos da parte superior da atmosfera da Terra é a formação de espetáculos de luzes coloridas, conhecidos como auroras. Quando acontecem no Hemisfério Norte, são chamadas de auroras boreais. No Hemisfério Sul, são as auroras austrais. Música 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 Música